Desculpado Para ficar aqui não faz mal a ninguém E vamos nós Pegar os máximos E vamos nós E vamos nós Primeiro trabalho Oficial aqui nos Estados Unidos O quarto amado E vamos nós Confusão Está vermelho mas a gente passa na mesma Ai Jesus Vamos Alucalha A A Merda Vira Vira, vira Vamos ter que pegar a portagem E agora só ver para onde estamos a ir Vamos Ok Vira Cinco dólares Tens 72 Tens 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 Vamos ver se não batemos aqui a nenhum Ah, 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 ah Ah pá que merda Ops, não é aqui, é o quadro. Ei, vocês são educados. Obrigado. Obrigado. Com licença. A direita. E que personagem. Ok, bacana, vamos embora. E é bom, dá para ir por aqui? Ok. Bacana. Estás a curtir? Este cliente vai muito calado. Sim. Estás a curtir. Estás a curtir. Estás a curtir. Oh Polícia! Oh Polícia! Estás a curtir. E agora? Ninguém nos telefone, ninguém diz nada. Oi, oi, oi. Uma mensagem do voado. Oh Polícia! Oh Polícia! Venha mover para poder arrumar mais um trabalho. Ok. Então vamos aqui ao mapa. Caralho! Não está nada longe. Ok. Vamos embora. Vamos lá... Google. E agora está com ele. Entretanto! A pauta, podem ir vendo. as vistas aqui... de... Que bom! Vamos lá, meu carro! Olá, meu carro! Ah! Ficou! Ah! Que bom! Como é que você está? Ficou! Como você está? Você sabe, Român, eu não tenho muito desde que eu estive aqui. Isso foi muito tempo. Este é o nosso primo que está sempre permitido em trabalho. Este é o nosso primo que está sempre metido em trabalho. Vem ali um helicóptero. Tantos carros da policia. Estava ali um helicóptero. Crian! Presta o cobrir Ryan e o cara está ali. Estava ali um helicóptero. Oh oh! Não vi o que eu tiro a policia! Estava ali um helicóptero. 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 Está amanhecendo. Se é aqui à direita, já que o quarto está batizinho. Ah está. Mais policia. Cuidado. Sim, primo. Nós somos uma família. Nós devemos ser uma família e comer juntos. Como é isso? Claro, Romano. Nós vamos comer juntos. Eu vim para você na próxima hora. Certo, Nico. Até a próxima. Ok, então vamos cá, Romano. Eu tenho um GPS aí para o volado. Mas vamos primeiro jantar. Ou comer qualquer merda aqui com o primo. E depois vamos para o volado. Certo, a polícia. O que é que tu queres? Muito bom. Desculpa, sai. Eu sou do cá, meu. E aí o primo.